Gente, bom dia! Aqui já é o segundo dia aqui no Rio de Janeiro, mas eu tenho uma coisa pra falar. Eu não consegui postar, gente, o vídeo da minha viagem, sabe? Que é o tou da minha viagem. Testei três vezes e todas as três vezes que o YouTube tá tirando o vídeo, tá excluindo e dizendo que tem alguma política de privacidade fora do... entendeu? Então ele tá excluindo, mas eu já observei, não tem nada e tá falando tipo assim, política de privacidade em relação a crianças, alguma coisa assim. E eu coloquei, isso não é um vídeo pra crianças e tudo mais, eu não sei, já coloquei três vezes, já postei, três vezes ele tirou. Então eu vou tentar postar esse aqui agora, espero que fique no ar realmente, se der problema nesse, não sei o que pode tá acontecendo, tá bom? Mas é isso, só adiantando pra vocês que eu não consegui postar o vídeo da viagem, mas eu vou tentar depois, tá bom? Um beijo, agora fiquem com o próximo vídeo! Uh! Ele gosta dessa música e bem que ele vai viciar nessa música aí. Ai, ele ama. Viga, eu te quero. Só não tinha escutado. Isso é a cara dele, esse rosto. Não coloca ela pra outra, só lhe. Lembra o Maranhão. Oi gente, bom dia, bem-vindos ao canal. E aqui é o meu primeiro dia no Rio de Janeiro. E nesse exato momento eu tô indo lavar meu rosto, depois disso eu vou ajudar a fazer o café, tá? A galera já tá ali em peso fazendo café na cozinha, mas eu fui lá que hoje o beijou é comigo. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. E aí, não, essa aqui não é a minha não. Eu comprei recente, a minha é essa aqui, né? Não sei não. Qual que é? Ela tá mais nova, ela tá mais nova. Ela não sabe qual é a escova dela, né? Eu comprei. E aí, meu beijão, cheiro do meu corpo. Eca, café quente da bubom, não, pai. A água tá muito, não. A água mesmo, não, pai. Eu nem sabia, acredita. Eu tô te contando agora. Pronto, gente. Tem roupa minha lavando ali já, a roupa da viagem. Vou mostrar pra vocês. Gente, aqui é a minha roupa da viagem lavando, tá? Enquanto isso, também tá fazendo café, olha só. A água tá quase pronta e eu vou colocar o café pra gente tomar. E pra gente comer juntos também, eu fiz aqui a tapioquinha, gente, gostosa. Olha que delícia. Ai, é o primeiro dia. Sai louco, vai pra fora. Finalmente, também meu café. Agora eu tô indo lavar aqui essas louças, olha. Que nem outra coisa, louças de três pessoas, tá? E depois eu vou limpar aqui o fogão. Olha só. Limpar o fogão. E depois disso, a gente tem mais uma missãozinha pra fazer. Vem comigo. E depois, a gente tem mais uma missãozinha. Tão descendo aqui a escadaria, gente. É, a gente saindo agora lá na praia. Esse aqui é o Magma Clothes. Nada muito interessante. Clothes simples. Olha, agora ficou bem clarinho pra vocês me verem. Passei nada no rosto, ainda tô com um rostinho de sono. Olha só quem tá vindo com a gente. É o Rex. Eu esqueço o nome dele, então eu chamo ele de Rex. É o Rock. 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 Então, eu vejo vocês aqui. Podem ver que eu tô na rua aqui. E eu tô estranhando porque eu tô aqui com a minha prima. E eles disseram que é tranquilo se eu andar com o celular aqui. Lá em Manaus, minha outra cidade. Isso aqui era muito arriscado, sabe? Mas aqui eles disseram que é tranquilo porque o Rio de Janeiro não é tão perigoso assim como a gente pensa, sabe? Claro que eu não vou também ficar, nossa, meu celular na rua desse jeito. Só que, pra mim não ter muito trauma em relação a isso. E eu tô achando super estranho porque em Manaus eu sempre andava escondendo o celular, sabe? Aqui não, aqui eu tô mais... Tô acostumado meio da rua gravando, gente. Parece um... Parece um aqui, né? Gente, é o seguinte. Eu vi uma casa de distância ontem quando eu tava vindo pra essa rua e logo pertinho de casa. Então eu tô pensando em parar lá e dar uma olhadinha. Por quê? Eu tô em vontade de comprar uma prancha. Então eu vou dar só uma olhadinha e mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente, cheguei aqui na casa. Olha só. De entrada tem essas prancha aqui. Eu achei muito massa, muito maneiro. Agora eu quero ir lá dentro, né? Vamos lá? É por ali, prima, olha. Gente, cheguei aqui já. Não vai ser o que tu tá precisando. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu vim dar uma olhada. E eu posso gravar também um pouquinho? Olha, gente, que maneira. Eu não faço ideia de como usar isso aqui. Não faço ideia mesmo. Eu ainda tenho muita vontade de comprar uma. Olha essa, que linda. Eu não sei se pra mim eu deveria comprar uma grande ou uma pequena. É, deixa eu perguntar pra ele. Uma grande ou uma... A grande, sim. A grande? Quando a pessoa é menor tem que ser a grande. A pessoa maior tem que ser a pequena? Não, quando ela não sabe surfar é a grande. Ah, sério? Independente do tamanho. Não entendi. Olha, gente, quando a pessoa não sabe surfar, ela tem que comprar a grande. Tipo eu, né? Não sei surfar, então, olha só. Eu teria que comprar uma desse tamanho. Eu acho que essa aqui tem dois metros e poucos. Tá bom pra vocês? E olha que dentro tem mais. Ai, que delícia. Olha que maravilhoso. Essas aqui são mais estampadas. Tá achando o máximo. Olha isso, gente. Qual o valor, assim, da maior, mais simples, sem muita estampa? Sério? De menor valor que eu encontro. Não, daquela grande, não só tenho ela. É só esse valor mesmo. 1,600. Top. Olha, gente, tem também as roupas. Olha que bacana. Eu vou comprar também uma roupa dessa. Também é bastante cara. Olha só, é mil e pouco. Mas elas também têm um material muito bom. Da próxima vez que eu entrar aqui, vai ser pra gente levar uma pra casa. Partiu praia. Puxa, parece que tem um cara lá em cima, amor. Cadê? Aonde? Aonde? Tá lá em cima, ó. Tô vendo. Gente, tá uma pessoa lá em cima. Gente, olha que massa. A praia é bem pertinho mesmo. Olha só, já tô vendo a praia. E o solzinho. Esse solzinho aqui, gente, é maravilhoso. Já acorda. Todo mundo. Cachorro. Acorda tudo. Roxy. É Loki. Loki. Chegamos. É, a partir daqui eu vou tirar os meus sapatos. Amor. Uh. Espera. Olha, gente, vocês podem ver aqui, olha. Olha só. Tem um monte de... De casca de... Qual que é o nome disso aqui mesmo, prima? Que eu esqueci? Branquinho? Are... O quê? Não. Casca de... O... Ostra. Casca de ostra. Olha só. Que delícia. Amigo. Olha só, a gente vê... Olha, a gente vê as montanhas ali. Uh. É. Vida nova. Gente, olha quem quer brincar comigo. E esse é o meu primeiro dia no Rio de Janeiro. E eu tô assim, sabe? Pulando, alegre. Muito divertido. Música 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 Olha só gente, que eu encontrei. Toda vez que eu vier eu vou encontrar alguns diferentes, tá? E vou levar pra casa que eu vou fazer uma coleção disso aqui pra mostrar pra vocês. Música Gente, foi assim, maravilhoso. Estamos voltando já, porque hoje foi só pra me conhecer, foi algo bem rápido. Minha prima precisa ir pro trabalho, então a gente não vai poder ficar muito tempo, tá? Mas assim, foi maravilhoso, amei. Chegar em casa eu vou tomar um banho e a gente tem que fazer almoço. Vamos lá! Música Música Olha só gente, a gente entrou aqui. É quase em frente da minha casa, achei muito legal. Tem um campinho pras crianças ali, ó. Tem um monte de criança ali. E aqui também, ó. Tem uma quadra aqui muito bacana. Achei que fazem bastante festas aqui de aniversário. Música Pronto. Agora a gente vai voltar pra casa. Chegamos e a gente vai fazer o almoço agora, tá bom? Vamos fazer uma carne. Eu não sei ainda se vai ser frita. E arroz. Música Gente, já tô fazendo aqui o arroz. Enquanto isso, a gente é uma equipe aqui na casa, né? Então, enquanto eu tô fazendo o arroz, alguém já preparou aqui carne assada hoje, tá? Olha só, bem prático, rapidinho, daqui a pouco a gente já come. Pronto, coloquei o arroz. É, não coloquei muito porque sobrou um pouco de ontem, então vou usar ele depois, junto com eles. Música A gente tá colocando aqui o armador porque hoje a gente vai dominar a redinha. Gente, eu tô quase finalizando o almoço aqui. Nem mostrei pra vocês, olha só. E também tem a vinagrete aqui, olha. Pronto, esse aqui é o almoço. Depois desse almoço eu tenho que dar uma trabalhadinha um pouco. E mais tarde eu volto pra gravar a finalização da minha noite pra vocês. Gente, olha só. Vamos fazer agora essa pizza aqui. Maravilhosa, né? Pra fechar a nossa noite. Vou fazer um truquezinho aqui. Opa! Tcharam! Tá pronta. Tá pronta. É porque uma pessoa veio, né? E tirou um pedaço primeiro. Aí quando eu vi já tinham tirado um pedaço, mas olha que delícia. Olha. Que maravilhosa. Oi, gente. É o seguinte. Agora é o meu horário pra dormir, tá? A gente já finalizou tudo. Eu já limpei toda a cozinha de novo. Aqui ainda tem algumas comidas de ontem, né? Tomei meu banho. E agora é o meu horário de dormir, tá? Olha só. Eu mostrei mais cedo que o rapaz tava colocando apoio aqui pra colocar a rede. Então agora, a partir de então, eu vou dormir na rede, tá? Foi só ontem que eu dormi na cama. Porque dá pressão colocar o apoio pra colocar a minha rede. Mas agora a rede só tá ok. E é isso, gente. Eu me despeço de vocês até aqui. Muito obrigada mesmo pra quem assistiu até aqui. Comenta quem ficou até o final. E também, se vocês gostaram. E sugestões de vídeo também pra mim, que eu sou nova. Vocês poderiam dar algumas sugestões também. E tudo que eu tiver a mente de diferente, eu vou tá trazendo aqui também, tá, gente? Toda semana vai ter vídeo novo. Não se preocupe. A partir de então, a gente vai botar pra quebrar. Não se esqueça de dar like, curtir, compartilhar. Vocês agora fazem parte da minha vida também. Vocês veem que eu tô empanhando bastante pra gravar todos os dias. E pra gravar realmente o que eu faço pra vocês, tá bom? Então, beijo. Obrigada, gente. Se vê no próximo vídeo. Valeu, gente.